Bora lá! Pergunta do Paulo Mota. Gostaria de saber por que minha comédia em Mandaça e Mika não tem sentinelas na entrada da caixa, como eu estava dizendo. Isso é um indício de uma colônia fragilizada. Por quê? Um dos pontos principais que a gente observa na hora de fazer uma verificação externa para saber se uma colônia está bem ou não, é as vigias na porta da caixa. A posição de vigia, de guarda da colônia, é uma posição muito importante. E é uma posição que precisa ser cumprida. E se não está sendo cumprida, é sinal de que tem algum problema muito grave ocorrendo interiormente na colônia. Por uma grande falta de operárias, que essa operária teve que se destinar ao interior da colônia para ajudar nos trabalhos. Por um grande enfraquecimento, onde nem mesmo a operária que estaria destinada à vigia da colônia pode ser destinada a isso ou esteja viva para fazer isso. Então, inclusive, em trigoniformes, por exemplo, que são as espécies de tamanho pequeno, de porte pequeno, o número de operárias que está para fora do pito de entrada é um indício da força da colônia. Mas já está aí, por exemplo, a regra do 7 para já estar aí, de 0 a 7 operárias guardas na porta da colônia, uma colônia fraca. De 7 a 14, uma colônia mais ou menos. De 14 a 21, boa colônia. Acima de 21, uma colônia ótima. Por quê? Porque se tem abelhas lá fora fazendo esse trabalho de guarda, e se estão em grande quantidade, porque tem muitas abelhas dentro, e o trabalho no interior da colônia está bem andado, está bem realizado. Então, essas operárias não precisam ficar lá dentro para ajudar. Então, é uma conta, é uma equação que sempre bate. Quanto mais tem para o lado de fora, mais tem para o lado de dentro. Quanto menos tem para o lado de fora, menos tem para o lado de dentro. No caso das melípanos, como tem só uma via de regra, a gente precisa ficar atento se essa uma está lá ou não. Então, verifique o interior da sua colônia. Faça uma verificação interna para saber como está. Se está faltando alimento, ofereça suplementação alimentar. Se está faltando campeira, faça algum manejo de recuperação. Inicie já um manejo de recuperação, para que no inverno essa colônia não acabe morrendo, tá bom?